Temos vídeos todos os dias, se inscreva no nosso canal, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades das novelas. Olga fica furiosa e manda Terêncio procurar Danilo. Ana Francisca se diverte com o desespero de Olga. Vivaldo explica a Terêncio que Danilo sumiu depois da despedida de solteiro. Márcia vê Ana Francisca conversando com Sebastia e a avisa que ele é um cafajeste. Vivaldo usa o cachorro de Danilo para procurá-lo. Olga acompanha Vivaldo e todos os convidados do casamento vão junto. Danilo é encontrado dormindo no jardim. Olga afirma que Danilo terá que se casar e o leva do jeito que está para a igreja. O padre se recusa a casá-los. Terêncio prende Danilo. Ana Francisca vê Olga chorando e tripudia dela. Graça descobre que Serena e Guilherme fugiram. Klaus manda Terêncio persegui-los. Olga e Ana Francisca começam a brigar. Alguns começam a intervir e logo toda a cidade está envolvida na confusão. E aí E aí E aí Obrigado.